A mais recente aventura de Legend of Zelda dá uma reviravolta completa ao conceito da série, trocando o papel dos protagonistas. O herói do tempo é quem precisa de ser salvo e é agora Zelda que controlamos. Poderia ser mais uma questão de mudança de personagens e manter-se tudo na mesma, mas a equipa de EGO numa transformou basicamente toda a mecânica que estamos habituados na série. Zelda não é uma guerreira, de espada e escudo, mas resolve os desafios através da magia. Em termos narrativos, a história foca-se em fendas misteriosas que se abriram em todo o reino de Hyrule, aprisionando os habitantes no seu interior, incluindo Link e o rei, o pai de Zelda. Este é um novo mundo paralelo composto por fatias e fragmentos do mundo, suspendendo qualquer tipo de vida, e ao mesmo tempo cria réplicas negras desses habitantes e objetos, chamados Eko's, que dão nome ao jogo. Apenas a princesa equipada com ceptos mágicos, Tri-Rod, consegue atravessar estas fendas e fechá-las depois de conquistar a masmorra que as contém. E a Sebastão permite invocar ecos, criando objetos reais que a princesa vai recolhendo ao longo da aventura e que podem ser criaturas que derrotou como objetos banais, desde cadeiras ou camas. O jogo inspira-se na liberdade criativa de Tears of the Kingdom, podendo, por exemplo, empilhar camas para fazer escadas improvisadas, ou diversos outros objetos para resolver puzzles. O jogo convida a pensar fora da caixa e a resolver os desafios de forma criativa. E o mesmo se aplica aos combates. Uma vez que a princesa não sabe lutar, pode invocar ecos de criaturas para combater os inimigos. Cada objeto ou criatura invocada tem diferentes níveis, por exemplo, os mais fortes apenas podemos ter um de cada vez, caso este requeira 3 ou 4 pontos de magia. Outros requerem 1 ou 2 e podemos ter vários outros por ao mesmo tempo. Ao longo da aventura, Zelda vai aumentar essa capacidade de invocação dos ecos. No final da aventura teremos um inventário com dezenas ou mesmo mais de uma centena de ecos para utilizar, o que significa uma grande liberdade de utilização de que cada jogador irá confirmar. Denotar que existem ecos para usar no solo, na água ou no ar, de forma a enfrentar as respectivas criaturas dos elementos ou os puzzles. O jogo erra ainda o imprevisto de fazer coqueteles, descobrindo receitas a partir dos ingredientes, recolhidos para poções que aumentam energia ou que conferem algumas habilidades temporárias. Ex of Wizen tem uma estrutura bastante semelhante ao remake Link's Awakening. Aliás, todo o desenho gráfico e estético parece retirado deste universo. O mapa é grande, com diversos pontos de face travel para viajar, e com as fendas maiores que servem como masmorras, uma em cada um dos ecossistemas conhecidos do universo, como o mundo aquático dos Zora ou o deserto de Gerudo. As masmorras oferecem sucessivos puzzles para resolver, inimigos para enfrentar e, claro, um boss final para derrotar. Os bosses são igualmente engenhosos, requerendo o tipo de ecossistemas para atacar os pontos fracos. De um modo geral, Legend of Zelda Echoes of Wizen é uma excelente entrada na série. A Nintendo continua a enrovar no que diz respeito ao gameplay, mas este é um jogo muito diferente daquilo que estamos habituados, bem mais focado na resolução de puzzles do que propriamente à ação, mas também acredito que seja um dos jogos mais rapidamente esquecíveis da série. Legend of Zelda Echoes of Wizen